E o primeiro vídeo é uma sugestão deste senhor, Pedro Santos. É verdade, isto é um belo vídeo. Isso nos fez sob pressão, atenção. Queres introduzir a este vídeo? Já não me lembro qual é, se me pudesse ver. É o que diz ali, é o ovo. É debaixo de vídeos, não é? Estás a ver? Pá, isto é uma... Há um filme que é o Lobo de Wall Street, que não é para a vossa idade, garotos. É para maiores de 16. Eu vi, gostei. Tu não podias ver. É para maiores de 16, podem ver daqui a 3, 4, 4 anos. Pá, é um filme de um realizador. Normalmente. E agora fizeram uma montagem com uma cena do filme. E com várias cenas do filme e com uma música tecno. E eu gosto, apesar de não gostar de música tecno. Portanto, aconselho. Às pessoas que não gostam de música tecno, deem uma oportunidade. Agora cala-te e o vídeo... Pá, ou queres ver? Bá, bá, está bem. Muita gente. E aí Muita gente. Muita gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto vocês fazem um pão Vejam também este vídeo que mostra O que é o dia-a-dia de um gajo que é o super-herói Um super-herói não, um super-homem Com uma GoPro na cabeça Não sei lá, é esquerda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Fica! 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 É uma honra! Viste que os gays estavam ali, não é? Não sei o que queres falar. Ele assim, ele assim, então mas estes gays, estes bandidos estavam ali com a metralhadora e não estava fazendo nada? Estavam só à espera. Eu não tenho esse sotaque. Tenho um sotaque padrão. Tenho um sotaque português. Sotaque português de Marrazes. É um bocadinho encantado. É o nome do sítio. Deve ser. Marrazes. Normalmente digo como é suposto. O último vídeo é de um grande senhor, que é um dos meus heróis. O senhor Schwarzenegger. Ele agora tem maníquia de youtuber. Também não fui eu que escolhi, portanto, dê-lhe o valor que merece. Continue a fazer o pão enquanto vem este vídeo sobre o Schwarzenegger. Mete um fiambre. No crema, já. A destruir cenas com o seu tanque de guerra. Porque pode. Como está? Obrigado. Você sempre se sente assim? É. E você realmente queria se sentir assim? Eu vim pra L.A. e��onas as ardidas no meu vasco. Vamos a fazer uma camada taxa. Vamos a fazer um piano. Aqui está a tembada com 501 lb. que eu vou destruir meu próprio record. Eu sou 66 anos e eu savo todos os meus bairros de cacos. Por quê? Porque eu queria destruir eles. A bubble rub é a coisa mais divertida a step on, não é? Mas pensei sobre ele com a tank. Eu vou destruir uma cópia de Million Dollar Baby porque isso me faz chorar. Eu não chorar. Não, você não está passando. Eu estou convidando você pessoalmente para os Estados Unidos e vou destruir coisas na minha tank com você. Você tem que fazer é ir no ormes.com arnold. Você vai e põe o botão. Boom!